. . . . . . . . C e c e C, c e cuchu F L ü B L e D A E A I A i Ai! Como o cuzão, cara? Os caras tão bom concentrados, velho, não falam nada. Foda-se! Desculpa-lhe, cara! Aaaah! E respira, velho! Eu quero ganhar! Aplição tá enorme! Aaaah! Vou tomar no cu! Pode ser! Eu não sei nem jogar, cara. E daí, cara, você acha que eu sabia jogar quando eu fui jogar com o Timo a primeira vez, cara? Ele judiou de mim. Timo cuzão, velho. Ele joga com os amigos como se fosse um campeonato, assim. Mas não é? Aqui é a lei de sobrevivência, isso. Não é a lei de sobrevivência! Calma aí, tô coçando meu olho. Beleza. Quer brincar na neve? Não. Nossa, travou aqui. Travou! 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 Errou! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Que isso, velho? Eu vou morrer! Tchau! Tchau! Ô, Pietro. Ele ficou aflito, velho. Ele começa a gritar. Vai se morrer! É normal! Ô, cuzão do caralho! Mata ele, Bruno, por favor. Faz ele sofrer. Ah! De nada, Pietro. De nada. Pra mim, missão dada é missão cumprida. Tá vindo aí. Eita, porra! Ah, não, velho! Não! Porra, merda! Puta merda, cara! Vai, Timu! Vai, Pietro! Nossa! A vara? Não tem necessidade, isso! Se fodeu! Puta merda! Não, eu vou morrer, morri! Morri! Ah! Isso era... Hã? Não, não, não! Calma, Timu, calma! Olha esse Timu! Cara, o Timu é muito apelão! Não! Ele demonstra, assim, a superioridade se esperando a gente. Isso dá muita raiva, cara! Hã? Vai tomar no cu! É o máximo que todo mundo nego fica muito puto, hein? Sério, Timu, você é muito... Boiola. Desumilde! Vai, Pietro, corre! Pietro, corre! Só aperta o espaço! Pietro, aperta o espaço! Não, não, não! IgM1! Não, não, não! Tá, vai! Vão, seus otários! Pra que agredir? Sim. Ya, tá aqui. BOOM! 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 Ai ai que a garganta doeu Alô Ah Ai que filho da puta Os caras usaram dois ganchos Ah não, velho de preta Vai tomar um ful Se fudeu Nossa Eu per... Ah que merda, sério Coitado Você é foda do tíbia TÍBIA O O COZINHO Ah SÃO Como que o Pedro ganhou? Não sei Agora o último vai começar a jogar sério Eu vou atravagar todas as três É claro, valeu Já vi os ganhar né velho Né cara Vou ganhar bem desse jeito eu ganho Vai Ó que outro pro cara Glemático Que bosta Ah não, o Pedro ganhou né Eu ganho Podem ir Desculpa, você quer que eu te espero? Desculpa, você quer que eu te espero? Vai se foder Se gostarem aí, gostem Deixem o like Quem gostou, gostou Se inscreve, tchau Isso aí, falou Valeu Tchau 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 Tchau